Olá, neste vídeo demonstraremos como protocolar o pedido de inclusão de profissional no quadro técnico. Lembramos que este procedimento é permitido à empresa cujo registro esteja ativo e que deseja incluir profissionais indicados como membros do quadro técnico. Para iniciar, selecione a opção protocolos. Em seguida, clique na opção cadastrar protocolo. Em assunto, selecione a opção empresa e em seguida selecione a opção inclusão de profissional no quadro técnico. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque as declarações. Os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. No campo descrição do protocolo, informe o motivo da solicitação. Insira os documentos indicados observando a extensão, tamanho e resolução. Como exemplo, vamos inserir a ART de cargo-função e o comprovante de vínculo. Clique no botão Escolher arquivo e, em seguida, selecione o arquivo desejado e clique em Abrir. Importante ressaltar que o CREA Minas poderá, a qualquer momento, solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Você será direcionado para uma página contendo o número e os detalhes do protocolo. Pronto! Você receberá um e-mail confirmando sua solicitação.